Estamos editando ainda O que nós estamos fazendo aqui ainda, Léo? Sabe o que eu não sei? Terminando esse vídeo que não acaba Lá, 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 lá Saiu vídeo novo hoje com esse menino aqui Eita, muito legal Eita, essa menina aqui Tá muito legal, Léo? Tá legal, eu curti muito, cara Super expectativa Então hoje começa o dia de verão Às 6 da tarde a gente já vai entrar Daqui a pouco, na real Tá tudo preparado aqui Essa aqui é uma amiga minha Que vai apresentar junto comigo Oi, meu nome é Fê Então já entra aí no canal da Dia Estúdio Usa muito a hashtag Dia de verão no Twitter Pra mandar pergunta pra gente Pros youtubers que tá aqui na casa E é isso então, gente Já são 6 horas A gente já tá atrasado, tudo bom Mas vai começar Dentro de alguns minutos Já estamos aqui na casa de verão Tô todo mundo correndo doidado Pra conseguir deixar tudo pronto pra vocês Às 6 horas a gente tá ao vivo E mais ou menos a gente entra com vários flashes Fica ligado no canal da Dia E pra quem ainda não vai entender direito o projeto A gente explicou tudo no vídeo do canal de hoje Tá bom? Então corre lá Que tá um daily bem legal Tem piscina Tá? Galera Vai começar! Uh! Em 5 segundos a gente entra no ar, hein? O que é isso? Mentira, mentira Não mentirinha Galera, tá chegando Aê! A galera chegou! Chegou, Rafinha? Chegou, chegou, chegou Tá todo mundo animado Tá todo mundo animado Música 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 Já está aqui a Cristina Figueiredo Adolfo Jona Castanheira Bom dia, Léo Essa galera toda E daqui a pouco a gente entra ao vivo Falta um minutinho pra gente entrar Então por favor, fica ligado no canal Já tamo entrando e vai ter loucura Atrás de loucura Vai ter uma hora que tem aquele negócio que... Aquele negócio... Não fala, aquele negócio... Meu Deus Meu Deus É isso Daqui a pouco a gente vai entrar Essa cara de maluca aqui, ó Daqui a pouco vamos entrar Iiii Já estou aqui Já estamos com o Minas Secret E Fábio e Santina aqui no nosso sofá Manda perguntas E que tá ali também neguinho É, mas tá sempre aqui do lado, não tem graça bem, né? Manda perguntas adoidados que a gente vai responder aqui com as meninas Tá? Manda perguntas aí, show de bolas Hashtag dia de verão É isso mesmo É isso mesmo? 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 Obrigado.